10 horas e 54 minutos, hoje é segunda-feira, a semana começa com a mesma energia, já estamos aqui. Eu, Márcia Lasmar, que começou a semana mais cedo, desde domingo, está aqui na TV em Tempo fazendo suas participações, é claro, reportagens e hoje, devidamente, o programa da comunidade, depois de apresentar as primeiras notícias da manhã no Boletim em Tempo. Então, um bom dia especial para você que está em casa e mais ainda para a querida operária da notícia, Márcia Lasmar. Então, um abraço. Feliz dia do amigo, Marcinha. Feliz dia do amigo, Maranhão Augusto. Um feliz dia do amigo para você que está aí do outro lado e um feliz dia do amigo para os milhares de amigos sinceros e carinhosos que eu tenho, Maranhão Augusto, eu sou uma mulher de sorte, viu? Milhares? Eu tenho muitos. Jesus. É, muitos. Olha só, minha gente. Coisa boa é fazer amigo, né? Ora, não é, Maranhão? Principalmente na hora que a gente mais precisa, a gente nem pede, eles aparecem. Isso é verdade. Amigo é aquele que olha para ti e diz, a tua aura não está boa hoje. Eu já ouvi isso hoje de manhã. É mesmo, né? Foi. Tua aura não está legal. Eu falei, vai ficar. Já ouviu falar em TPM, Maranhão? Exato. Aquele momento do mês em que tudo te irrita. TPM. Tá vendo? Vai ficar vermelha a minha aura. 10 horas e 56 minutos, Amaral. Eu estava conversando contigo antes de entrar no ar, que eu preciso mandar um beijo especial para a Debaulana, que é o nosso técnico, do Nacional, que ontem fez um show lá na Arena da Amazônia, dois gols sobre o Vilhena de Rondônia. O Aderbaul que fez os gols? Não, mas pô, ele estava lá e tal, junto com os jogadores, né? A luta dele e tal, treinando o pessoal. Eu sei, você é o Aderbaulana, é telespectador assíduo do programa agora. Assis todos os dias. Eu sou fã de carteirinha. Eu sou fã do Aderbaulana de carteirinha. E ele é muito fã. Tem umas certas histórias aí, mas ele é mais fã do programa por sua causa. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, não sei, ele falou muito de ti ontem. Ele assiste especificamente. E o pior que o meu primeiro contato com a Aderbaulana, né, que a gente sempre ouviu falar, mas eu nunca tinha tido contato com ele assim. Eu cheguei com ele com o microfone assim, ele virou, e aí? Tá fazendo reportagem o que aqui? Eu falei, eu olhei pra ele assim, Amaral. Aí eu, o quê? Ele tá brincando. Me deu um susto danado. E aí ontem eu também fui lá, olha o que ele falou pra mim, Amaral. O que é tiro de meta? Sei lá, Amaral. Eduardo, o que é tiro de meta? Só Deus sabe, Amaral. Você sentou no banquinho com o Eduardo hoje? Não, ixi, levei-lhe um ralho, o negócio foi uma coisa assim. Mas não tem o que fazer esse Eduardo. Eduardo, pois é, ele quer me ensinar tiro de meta, não sei o quê, não sei o quê. Eduardo, não perdeu tempo comigo. Mas ele não sabe nem jogar futebol, vai que ele vai ensinar alguém. É porque ele sabe jogar futebol americano. Aí o Aderbaul vira pra mim no meio da entrevista. O Brad, mostra ali o Brad. O Brad ensinando a jogar, ensinando ao... O Márcio Albuquerque. O Márcio Albuquerque jogar futebol americano. Acena aí, Brad. Não adianta disfarçar. Não adianta disfarçar. Pode olhar pra aquela câmera dali. E dá bom dia. Dê um bom dia pra câmera lá, rapaz. Brad, say hello, Brad. Dá disfarçando total. Podia ficar... Pode ficar em pé rapidinho, Eduardo? Pra gente ver o modelo aí? Rapidinho da camisa? Coisa rápida. Pra aquele lado ali. Essa é uma camisa oficial do futebol americano. Ele deu um prejuízo no cartão de crédito da dona Moara. Mas conseguiu, né? Mas conseguiu. Por isso tá usando quase todo dia. Ei, não! Ele foi pro aniversário da netinha do Ivan com essa camisa. Foi. Foi. Eu tava lá e eu sei que ele foi. Põe ali, Lu. Mas tem que usar, porque foi cara. Geralmente, quando eu compro uma camisa cara também, eu boto pra usar. Põe pra poder valer a pena, entendeu? Então, Adebal, um grande beijo pra você. Foi um prazer enorme contra você, eu tenho na arena. Grande beijo. Um beijo especial pra Adebal. Lana, podia ser beijo, coraçãozinho, peixinho, explode, alguma coisa do tipo. Um beijo, peixinho, coração, explode. Pra envergonhar ele lá, quando ele chegar no treino, o pessoal... Ei, professor! Olha, pro meu querido, do meu coração, Adebal, Lana, beijo, peixinho, coração explode. Posso fazer aviãozinho? Jota. Não tô grávida, viu, Adebal? Não tô. Não tô. É assim, por quê? Ele perguntou isso, você? O que que ele falou? Isso é pra lá, Amaral. Então, já que você respondeu... Ele disse pra mim, meu filho, você... Aí ele olhou pra mim no meio da entrevista e falou assim, Quero falar com você. Eu falei, pronto, é denúncia pro programa da comunidade, eu pensei. Daí ele falou, você tá grávida? Eu falei, não. Você parece tão gorda no vídeo. É uma luta, Amaral. Eu falei, meu Deus, a partir do dia eu só como fruta, né? Vai, vai jogar futebol também pra ver se você emagrece. Deixa eu agradecer aqui. Deixa pro Manaquiri. Pra quem? Pro Manaquiri. Mas eu não esqueci. É porque tem que fazer um ponto, senão... Manaquiri é da bolana. É, vai lá vai. Você, Caicás, obrigado pela audiência. Eu queria mandar um abraço especial pra duas comunidades. A primeira, a comunidade do Catalão, que fica aqui em Iranduba, por onde passei nas minhas desventuras de remada. Meu caboclo, você tem muita coragem. E a outra pra comunidade São João, especialmente pro seu Chico. Seu Chico lá da comunidade São João e toda a família dele que me receberam sempre com muito carinho. Fui lá que eu descansei, depois de uma bela de uma subida no Rio Solimões, que me judiou. Eu quero saber se você é. O Solimões me judiou, Marcelo. O cabra dá um susto em todo mundo. Ele pega a canoinha dele, a canoinha dele, que chamam de caiaque, né? Mas a gente chama de canoinha porque ele é menino... Mas por que susto? Aí vai viajar no nosso rio e a gente só rezava por uma coisa. Mas eu te juro, eu só rezava por uma coisa nessa cidade. Tomara que não chova. Tomara que não chova. Porque quando chove, dá cada bonzeiro nesse rio. Eu só imaginava uma parada de cabeça pra baixo, com aquela canoa pra cima. E ele tentando se salvar sem conseguir. Não, mas não imagine isso não. Não imagine eu me divertindo, porque na hora do bonzeiro a gente se diverte também. Tu se diverte, né? Mas vomita um pouquinho pro lado? Não, não tem isso não. Não, claro que não. Porque a gente sabe que o bom jogador joga o outro por si, né? Eu ia estar vomitando de um lado e vomitando do outro. Rapidinho. Sabe aqui o tempo é que eu ainda tenho mais um mês pra mandar. Você me contou, literalmente. Vai, vai, vai. Não, mas aí depois eu continuo. Depois eu mando... Alô, Seu Chico, daqui a pouco eu falo direto aí da comunidade São João. Depois. Vamos em frente, senão não dá tempo de trazer tudo. Deixa eu mandar um beijo rapidinho pro Seu Gil. Seu Gil tava ontem também lá no futebol. O Leandro me parou dizendo que não perde um dia o programa, todos os dias tá assistindo. Um beijo enorme pro Seu Gil lá do Dom Pedro. Leandro que tá mandando, viu, Seu Gil? E a gente aqui do programa da comunidade também. E um beijo pra Maria Francisca do Careiro da Vaza, que o Seu Zé hoje cedo chegou dizendo que foi lá no Careiro e pediu beijo pro pessoal do Careiro da Vaza. Um grande beijo. Essa comunidade São João é no Careiro da Vaza. Manda, manda. Depois eu falo. Manda, manda. Depois eu falo. Manda, meu Deus do céu. Vamos em frente. Você não voou, menina voou. Você não deixou triste aqui. Eu nunca deixo de falar, meu Deus do céu. Agora é informado. No amor, não, meu filho. Não? Não? Não vai mandar? Então vou falar do agora. Vamos lá no nosso Agora Impresso de hoje, segunda-feira, edição de número 1154. Aqui na 1, com o nosso querido Rude. E destaca um fim de semana trágico. Mais uma vez a gente destaca aí uma série de execuções que aconteceu na capital em todas as zonas da cidade. Foi um terror que não se pode imaginar. E a gente destaca aí essa notícia aí do fim de semana, pra gente trazer pra você. E é destaque do nosso Agora Impresso de hoje, em mais de mil pontos de venda, só 50 centavos, que você acompanha todos os dias, comprando aí só o que interessa pra você, que fica por dentro da notícia. Exatamente. Além disso, você também fica bem informado com o nosso portal de notícias, em tempo.com.br, que tá aí na tela, vou pedir pro diretor Ivan Nascimento colocar o portal em tempo, onde você encontra todas essas informações. Mas há um clique aí do seu tablet, do seu smartphone ou computador, você consegue rapidamente acessar o nosso portal de notícias, que encontra, é claro, um balanço de todas as informações aqui da capital, do interior do Brasil e do mundo. Tá ali na tela, Marcela Jumar. E você também acompanha a Rádio Web, ali no cantinho superior direito, ao comando do seu Emir Fadu e Lobinho, que todos os dias aí prepara uma seleção musical bem legal pra você ficar aí por dentro das últimas notícias da música também. Já vendeu lá aquele guarda-roupa do papito? Guarda-roupa do papito, ainda não tirei a foto do guarda-roupa do papito. Mas você tá marcando. Tô, tô marcando. Tá aqui o Classe em Tempo, onde você pode anunciar todos os móveis, imóveis, serviços, veículos, tudo que você precisa vender pra limpar ali o ambiente. Olha, eu não quero mais, jejuei disso aqui, quero vender. Pode fazer um bom negócio lá pelo www.classeemtempo.com.br. Você vai lá no site, se inscreve, faz o seu registro aí, faz a sua foto e pode ter certeza que você vai vender. Agora, se você quiser um destaque pra aquele seu produto, quer um destaque, quer botar uma moldurinha lá no destaque, quer um anúncio maiorzinho pro seu móvel, pro seu guarda-roupa, ou pra sua cama, você também pode fazer no Classe em Tempo, paga uma taxa pela diferença ali do anúncio, mas vai vender com toda certeza. Classetempo.com.br, são 11 horas e 3 minutinhos, você que tá em casa, já já depois do intervalo, nós vamos trazer destaques de toda a capital, dentre eles uma imagem que me marcou bastante neste fim de semana. Coloca na tela aí, diretor. Coloca imagens de um assalto seguido de sequestro em um centro comercial, esse que aparece aí na imagem, e que por momentos realmente difíceis, essa moça ficou e passou na mão desse assaltante. Você observa, foram imagens realmente que marcaram o fim de semana, e com essas imagens a gente vai pro intervalo e daqui a pouco nós vamos trazer pra você esses e outros destaques na tela do Agora, 11 horas e 4 minutos. O programa da comunidade já começou. O programa da comunidade já começou.